Olha aí pessoal, carro aqui na parafita, é o segundo vídeo, o mecânico Elia aqui, Elia já tirou os parafusos da caixa de marcha, esse é o último né Elia? Quase o último né? Então pessoal, vamos aqui dar uma esperadinha aqui, ele colocou aqui um pau esperando olha Minha mãe tem um inquilino lá em Cajazeira, que ele comprou um macaco para poder segurar a caixa de marcha, ele baixa, ele sobe, o macaco tem que comprar a parafite É Aqui o mecânico diz, quanto mais parafuso tira mais tem É isso meu amigo, é luta E aqui pessoal, é no modo antigo, tem esse negócio também É um pedaço de pau aí, escorando a caixa, quanto de braçal Quando soltar a caixa, aí dois amigos vêm ajudar né Chama dois ou só um? Só um Só um Tu mais outro tira Olha aí ó Se mano fosse vivo, mano já tinha comprado um macaco desse Primeiro de luxo Os mecânico reclamaram, mano compra aí mano esse Compre esse macaco É né Era um pai, pai, pai Ó Vim, tô dizendo que mano da parafite era um pai-trão Não era patrão, era pai-trão Tem mais nenhum parafuso não? Tem, só um aqui agora Só um que ele tá dizendo pessoal São dois parafusos pra finalizar Tem dois parafusos pra finalizar É isso aí Olha pessoal, como trocar o parafuso da caixa de marcha Olha aí Como trocar a base da caixa de marcha Esse parafuso aí ó E já é comprido viu Um soquete da MTX ó Na hora dessa Te ajuda muito Tu não comprasse por que até agora hein? Te ajudava porra Tu tem tua malazinha da MTX Por que tu não compra hein? Da MTX manda pra gente né? É Fazer propaganda aqui É Reforça aí o canal aí Olha aí pessoal Da MTX aí Aqui é o mecânico da parafite Tá pedindo aí um brinde É isso aí É isso Olha aí pessoal Colocou outro calça ali ó Caixa de marcha que é solta na mão meu amigo É braçal mesmo Desse jeito Parafuso aí é enjoado Pra sair viu Parafuso da base da caixa de marcha Menino Do Jeep é mais fácil Do Fusca Bora Papai tem que ser Siri ó Valeu Siri Siri ajudando aí Pra pedir a caixa de marcha pessoal Esse outro mecânico forte também Trabalha aqui na Com a parafite Faz serviço aqui fora pessoal É Siri É Marquinho É Flávio Menino aqui são bons Pronto Saiu o outro parafuso Siri já tirou E agora aí pessoal Na mão aí Na raça